Música Bendita sejais, ó Maria Que meditando em silêncio A palavra celeste Vos tornaste discípula do Senhor Vos tornaste discípula do Senhor Bendita sejais, ó Maria Que meditando em silêncio A palavra celeste Vos tornaste discípula do Senhor Vos tornaste discípula do Senhor Bendita sejais, ó Maria Que meditando em silêncio Vos tornaste discípula do Senhor 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 Vos tornaste discípula do Senhor